Música Hoje tem música ao vivo no Conexão RS Com a gente uma convidada que vem lá da região da campanha Com repertório variado e projeto novo Vamos curtir o som e bater um papo com a cantora Mali Boa tarde, seja bem vinda Mali Muito obrigada, prazer imenso estar aqui contigo mais uma vez E com novidades Com novidades, sim Esse ano vai sair o CD e DVD Sim, e eu tava vendo que a novidade, a gente chama de guia, né? Como a gente tá preparando o projeto Mas eu já lançava Eu já lançava a guia Já tá de bom nível e qualidade Então se a guia já tá boa, tu imagina quando ficar com a produção toda, né? A gente já vai falar mais sobre o teu projeto novo Mas antes vamos conhecer, vamos resgatar um pouquinho da história Quem não te assistiu há um tempo atrás aqui Vamos começar Lá da campanha mesmo? Então, eu sou de São José do Norte Nasci em Dom Pedrito, mas toda a minha vida morei em São José do Norte Dom Pedrito, pertinho de Bagé Aí depois foi pra São José do Norte Que beleza E aí como é que começa a tua trajetória na música? Então, eu comecei cantando na igreja Com 10 anos Com 12 eu comecei numa banda de baile E aí depois disso tive vários projetos Passei pelo pop, pop funk E agora estou trabalhando com o sertanejo, né? Depois do The Voice Brasil Eu quero fazer um testemunho Pra gente que trabalha com música há um bom tempo Eu acho que são as duas maiores escolas A igreja, muita gente boa sai de qualquer igreja Cauê também, né? Não importa a igreja, tá? Seja sua fé, muita gente boa sai da igreja E começa cedo na igreja Com apoio da família e tudo mais Exatamente E depois, baile Se tem uma coisa que dá cancha pra alguém subir num palco Subir em qualquer lugar e cantar É baile É o baile Eu imagino que foi uma baile O Cauê sabe falar mais ainda do que eu, né? É o baile Ah, baile Tu é bom também, cara Não tem ruim pra vocês, né, cara? Baile não tem ruim É verdade É verdade E aí a Mali passa, por exemplo Garagem do Faustão, o louco, bicho Isso Astros do SBT The Voice Depois Caldeirão do Hulk Loucura, loucura, loucura Aquela coisa toda Esqueci de alguma coisa Não, não, não Falou tudo Chega, né, também Chega Aqui vai, pra onde agora? Ah, poxa Não chega nada Vai lá pra fora também, né? Mas aqui, tá no Conexão RS É Sim Já é muita coisa Sim, pela segunda vez, viu? Mas por que não lá fora, né? Afinal de contas, a gente tem acompanhado as cantoras brasileiras fazendo sucesso lá fora É verdade A maior referência é a Anitta hoje Mesmo que seja sertanejo Uma coisa raiz nossa Hoje o sertanejo não tem cara Tu já trabalhou com pop music Sim Dá pra imaginar passos ainda maiores Do que esses gigantescos que tu já deu? Quem sabe, né? Conforme a gente vai caminhando A gente vai se deparando com surpresas E coisas novas, né? Língua estrangeira, por exemplo, pra ti Quem sabe, tipo, não é Pode ser? Pode, quem sabe, né? A gente Claro É, já Na outra vez No outro programa cantei uma, né? Internacional, na verdade Internacional, né? E hoje a gente fala não só de inglês Espanhol também Tem um mercado muito grande Sim, também Muito grande, né? A música latina veio muito forte Depois do Conexão RS Daqui é só apresentação do Oscar Entre outras coisas, né? Bom, agora vamos falar do trabalho novo Claro A gente tá curioso pra conhecer Então É sertanejo Hoje o sertanejo já não é mais roots Como a gente tava falando Tem uma mistura do pop O que que te atrai mais Dentro do sertanejo? Então O repertório já está formado, né? Pra esse trabalho Então É um repertório, assim Em cima do sertanejo Mas ele tem outras Ele vai caminhando Por outros estilos, sim Tem uma pitada ali Um pouco de Um pouquinho de pop Um pouco de pop Um pouco de reggae Legal Inclusive a gente vai fazer uma música aqui Que tem uma pitada do reggae Então, assim Vai ser um trabalho bem Eu acho que Pra todos os gostos É difícil Eu acho que alguém Ouvir Se o pessoal ouvir todo o trabalho Vai ser difícil não gostar de uma, né? Porque eu tomei um cuidado Quando escolhi as músicas Pra tentar agradar A todo mundo E também Eu sou Eu sou amante da música E eu gosto de música boa, né? Tanto que eu já passeei Por vários estilos musicais Eu acho que essa é a tua principal característica E da credibilidade Quando ela diz que gosta de música boa Sim Porque tu passou por todos os tipos de música É, é verdade Da música Não podemos chamar de gospel Sim Ou a música, né? De fé Passa pelo bailão Que sai tudo dentro do bailão Totalmente Fera forró Cantava forró Cantava tudo, né? Bailão sai tudo Isso E aí depois passa por todo esse processo Da pop music Até chegar ao sertanejo Dá pra dizer que a tua marca é isso O ecletismo mesmo Tu é eclética Sim, sim Sou eclética Mas hoje vai ser Até demais Até demais Eu sou eclética É, agora tu te vira pra acompanhar tudo isso Meu Deus Gente, a gente tá muito curioso em ouvir o teu novo trabalho, teu novo projeto A gente começa com ele agora ou a gente vai resgatar alguma coisa? Vamos cantar já a primeira guia que saiu, né? Primeira prévia Conto de Falhas, o nome da música Muito bem Não é conto de fadas, não é conto de falhas Conto de falhas Muito bem No próximo bloco tem o quadro nas ruas Nossa reportagem mostra a polêmica que eu falei Que se tornou o nome de uma das principais avenidas de acesso a Porto Alegre E ainda, dicas pra fazer um consórcio Mas antes, a gente vai conhecer o novo projeto da Mali O palco é todo teu aqui no Conexão, Mali Obrigada Ela não precisa de nada E não parece sentir falta de ninguém A vida dela é um conto de fadas E a minha se resume é um conto de falhas Quem sabe é disso que ela precisa Alguém que não invente e elogia os bobos pra agradar Ou assuntos pra enrolar Meu interesse passou longe disso Eu tô mais preocupado com o seu sorriso Quem sabe um dia eu ganhe o seu sorriso Quem sabe o seu pai perfeito seja cheio de defeitos Suposto que te atrai, acho que deu pra ver Até porque não tem ninguém perfeito igual você Quem sabe o seu pai perfeito seja cheio de defeitos Sou o posto que te atrai, acho que deu pra ver Até porque não tem ninguém perfeito igual você Quero usar sua coragem pra vencer meus medos Vou acertar seu coração com um milhão de erros Quero usar sua coragem pra vencer meus medos A gente vai falar com a Mali mais uma vez Mali, nesse a gente vai tocar direto E na segunda parte, ou melhor, terceira vez que tu entrar hoje no programa A gente vai falar sobre agenda Também quem quer conhecer a guia, onde é que tá disponível Já pra curtir o novo projeto Mas agora, a gente vai ouvir o que? Novo projeto ainda? Então, sim, Cama de Solteiro, o nome da música Essa é inédita, hein? Essa eu não toquei em lugar nenhum Não tocou em lugar nenhum? Lugar nenhum Luciano Huck, Faustão, The Voice, com o Thiago Lávio Essa vocês não tem Só aqui no Conexão RS, exclusiva Cama de Solteiro Cama de Solteiro Não sei porque me identifiquei, tá? É com a Mali hoje Você tem toda razão Eu fiquei sem reação Com aquele coração Que recebeu por mensagem Eu sei, não é a primeira vez Mas a culpa não foi minha Você viu que eu perguntei E o número não estava salvo Salvei, não tinha foto Liguei, deu ocupado Só pode ser algum engano Alguém se declarando Pra um número errado Oh, meu amorzinho Não faz assim Você sabe que adoro seu cheiro Dividi contigo mesmo o travesseiro Gente, também quero agradecer a presença de vocês Mali Nossa, que agradecer Muito obrigada Seja sempre bem-vinda Já me deu um presente hoje Uma versão exclusiva do novo projeto Pega essa aí, Faustão Dorme com esse barulho aí Ô, louco, bicho gordo de dobra TV Tem uma que tu não tem Tá bom? Mali, quem quiser saber mais Sobre o teu novo projeto E acompanhar teus passos Então, minhas redes sociais, né? Mali Oficial em todas as redes sociais É... Acho que eles estão colocando o Facebook aí, né? Isso, tá aqui o Facebook Maravilhoso Isso, Mali Oficial O Instagram também, Mali Oficial Eu tô sempre postando conteúdo ali O pessoal vai ficar ligado em todas as novidades Agora, a última pergunta Todo mundo quer saber Quando é que sai da guia pro projeto final? Então, ainda não temos uma data Não temos uma data Também será divulgada 2018? Então, sim É esse ano Sai esse ano Então tá Não me deixa esperando demais Isso podemos garantir Que sai esse ano Senão eu boto um DVD aqui Tô brincando Já vou botar lá no Shopping Chão Exclusivo mesmo Não vou fazer isso Diga não a pirataria Tá bom, gente? Mali, mais uma vez, obrigado Muito obrigada E pra fechar No Conexão RS Desta quarta-feira Você confere todas as estresses E os destaques da semana Nos cinemas Lá na telona Hoje a gente fica por aqui Sempre agradecendo a sua audiência Quer ver a Mali de novo? Quer saber mais Sobre esse documentário importante Desenvolvido aqui Pelo curso de comunicação da Ubra? 10h15 da noite A gente reapresenta o programa Tá bom? Pra fechar, mais uma vez Excelente noite Obrigado pela audiência E a Mali fecha com todo o estilo Valeu? Tchau, tchau Tchau, fui! Da sua fogueira Eu não sou mais a lenha Você trancou seu coração E eu perdi a senha Eu não riguei a flor Mas alguém cuidou E o que eu não vi Outra pessoa Aí enxergou Culpa dos beijos Que eu não dei E os abraços Que evitei Bateu Um desespero Me toquei Tô indo aí Jogar o meu amor Na sua cara Sem noção Apaixonada Sem máscaras Só pra te dar Só pra te dar Tchau, tchau